Pega a doença febre amarela se eu tomar mais do que as doses recomendadas? Se eu tomar uma dose só, não. Agora, se eu tomar mais que uma dose em curto espaço de tempo, sim, há a possibilidade da pessoa desenvolver a doença. A chance é de menos de um para um milhão, mas existe essa chance. Bom, e a gente está aqui no posto da 115 Norte e olha só a fila que as pessoas estão fazendo para tomar a vacina da febre amarela. E na fila, é fácil encontrar dúvidas sobre a vacinação. Ah, febre amarela? Não sei. Não, não me lembro de jeito nenhum. Bem, mas mesmo não sabendo, corre algum risco? A senhora sabe se corre algum risco de tomar mais? Não, não sei não. Que dúvida que você tem sobre a febre amarela? Se a vacina dá, é desculpa, não. Recebi informação de que se eu tenho a data e só tem um ano, que não precisa reforçar, porque a validade é de 10 anos. Estou indo para um lugar de risco, estou tomando sem oitivismo. E se a pessoa não lembra se tomou a vacina e não tem o cartão, o que ela deve fazer? Ela deve procurar uma unidade básica de saúde para avaliar a sua situação vacinal e fazer a dose da vacina se for necessário. Como a eficácia de dose única e de 10 em 10 anos foi a mesma pelos estudos, optou-se por fazer dose única. Até porque, quando se faz dose única, se diminui o risco dos eventos adversos vacinais. Atualmente, há seis casos de investigação de febre amarela aqui no Distrito Federal. Mas a Secretaria de Saúde informa que não há surto da doença e que todas as salas de vacina estão abastecidas. Como é o caso dessa aqui da 115 Norte, que a gente constatou, esse pessoal todo está esperando para tomar a vacina e realmente tem. A Secretaria de Saúde não tem um sistema interligado, mas estuda uma mudança. Se eu perdi o cartão, não encontro o meu cartão, não tenho uma oficialização do registro, aí sim eu tenho que tomar uma nova dose para que a Anvisa possa fazer a emissão do certificado internacional. A Andréia vai viajar para uma área de risco, no interior de São Paulo, e trouxe os cartões para se vacinar. Tranquilo, é só uma picadinha mesmo, como dizem, mas não queima nada, já está... nem estou sentindo mais.